O que é nidação? Nidação é quando o óvulo fecundado, agora ele chega ali no útero e ele encosta no útero, ele vai fazer uma espécie de um buraquinho para que venha acontecer a implantação, certo? Do embrião ali no útero. Quando ele faz um pequeno buraquinho para se implantar, pode ser que venha vazar uma pequena quantidade desse sangue, onde você vai notar quando você for ali se secar, após urinar ali no papel, você vai encontrar um sangue, uma pequena quantidade desse sangue, mas ele tem uma coloração escura, um sangue escurecido, sangue marrom, até mesmo sangue rosinha, porque ele pode estar diluído com um muco ali cervical. Essa nidação acontece com todas as mulheres no início ali da gravidez, mas o pequeno sangramento possa ser que não venha acontecer com você, tá? Não acontece com todas as mulheres, até é com a minoria das mulheres bem ali no início da gravidez, ou até mesmo as mulheres nem acabam percebendo, porque é uma pequena quantidade desse sangue. Esse sangue, ele pode durar por até três dias, tá? Por até três dias, mas essa pequena quantidade desse sangue vai aparecer ali depois de sete dias que você teve uma relação totalmente desprotegida.